Boa tarde, sejam bem-vindos ao TV Cabelos, o programa definitivo do Profissional da Beleza. A gente está recebendo hoje, aliás, a gente veio até o Circus Rare aqui em São Paulo, na rua Augusta. A gente vai conversar com o Rodrigo Lima, que é um empreendedor nato e é a pessoa por trás do Circus Rare. Ele vai dar dicas de empreendedorismo. Boa tarde, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Rodrigo, conta pra gente como que você ingressou no mercado de beleza. Faz pouco tempo, né? Comecei em dezembro, em dezembro de 1995, fazia 20 anos. E, na verdade, assim, se eu falar pra vocês que, nossa, eu fazia o cabelo das bonecas da minha irmã ou coisa assim, eu não tô mentindo. Eu caí meio de paraquedas na área. A minha irmã, ela trabalhava em uma grande rede e ela me convidou pra ingressar em salão. Numa época eu tava com muita dúvida do que fazer, do que eu poderia fazer ou não. E aí eu ingressei como assistente de cabeleireiro. Comecei no Sorro há 20 anos atrás, praticamente. E, de lá pra cá, sim, foi acontecendo, né? Eu descobri que realmente eu gostava muito da área de cabelo. Descobri que era o que eu gostava, principalmente quando eu comecei a cortar cabelo. Então, assim, eu gosto muito. E é o que eu tenho feito nos últimos anos, né? E, conta um pouco, então, da sua trajetória, assim, a partir do momento que você começou até aqui. É, comecei em 95, né? Dezembro de 95, especificamente. E, durante esse período, sim, eu fui assistente no Sorro. Foi uma coisa muito bacana pra mim. Eu comecei como assistente do dono do salão, né? O senhor Mauro Sacapa. E, nesse período que eu fui assistente, assim, eu tive a oportunidade de ouvir e ver muitas coisas que eram lá do dono do salão, né? Então, não era simplesmente ser um funcionário, trabalhar com a professora. Era viver aquele dia a dia, né? Eu fiquei mais ou menos 10 anos no Sorro. Já fazem 11 anos que eu saí. Eu saí em 2004 e eu tive a minha primeira experiência como dono do salão. Eu saí do Sorro pra abrir o salão. Eu abri um salão e, assim, o salão, ele foi bem durante um bom tempo, mas, assim, eu acho que faltava uma maturidade de saber lidar com a sociedade. Faltava, acho que, me capacitar mais até. Eu havia já procurado capacitações, mas faltou me capacitar mais. Eu fiquei 3 anos, acho, mais ou menos, na sociedade. Saí, aí eu voltei a ser somente cabeleireiro. Depois de mais 3 anos, eu abri mais um salão. Então, assim, o salão ficou incrível, tá indo muito bem. Só que, novamente, assim, eu acho que faltou saber, ah, me colocar mesmo como sócio. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça é que, se em algum momento os seus valores, eles são diferentes das pessoas que estão com você, você precisa ajustar isso. Você precisa seguir o que você gosta, seguir a sua intuição. Assim, não adianta você querer abrir um negócio se você não está feliz com isso. Então, assim, você não pode ser escravo do teu negócio. E, muitas vezes, o que acontece é isso. Você faz uma coisa, você não está feliz, você não está indo de acordo com os seus valores, com os seus rostos, com a sua vida, e isso se torna muito complicado. Então, em fevereiro de 2012, eu abri o Circus. O primeiro Circus foi aberto na Pamplona, um salão com 400 metros, né? A gente abriu o Circus já com o conceito de ser um multi-espaço. Então, a ideia era trazer várias coisas para dentro do salão. E trazer coisas desse meu universo, que são coisas que eu gosto. Então, ah, eu adoro gibis, a minha coleção de gibis está no Salão da Pamplona. Eu adoro discos, eu tenho 2 mil discos lá no Salão da Pamplona. Virou meu depósito, na verdade. Mas, eu estou trazendo essas coisas que eu gosto. Então, ah, vamos trazer um curso de fotografia? A gente traz o curso no salão. Agora, a gente vai começar, em abril, a aula de Lindy Hoppe e Charleston. Dança nos anos 20. Vamos trazer aula de circo para o salão. Então, trazendo as coisas que a gente gosta. Vendo um universo diferenciado. E trazendo para dentro do salão mais do que um serviço. Porque, assim, serviço todo mundo vende, cara. Se chegar no salão, ah, vamos apertar o cabelo, apertar o cabelo, vamos embora, acabou. É um serviço. Aqui não. O cara chega, deixa com uma música boa, toma uma cerveja. Tem um ambiente diferente, pode fazer uma aula. Sabe? Pode ter um bar montado, banda tocando. Essa é a grande sacada, né? A gente vai falar também dessa coisa da multiplicidade que o circo trai, né? Mas eu queria que você dissesse para a gente, assim, o fato de você ter sido assistente do dono de um salão, isso você acha que contribuiu para você ser o empreendedor que você é hoje? Essas experiências que você teve? Como que isso te impactou como empreendedor? Assim, eu acho que, assim, eu lembro que eu fui criado mais pela minha avó, né? E a minha avó, ela sempre falava, meu, você é muito teimoso. Eu sempre tinha umas brigas, assim. Eu sempre fui muito, assim, eu tinha uma opinião, eu ia atrás. Eu nunca fui uma pessoa que... Eu sempre brinquei que eu fui autogerível. Então, assim, eu não precisava me falar sobre atraso, sobre falta, sobre jeito de vestir, sobre jeito de atender. Então, assim, desde sempre, desde que eu, assim, na época de colégio, assim, eu já sempre busquei estar, de certa forma, um passo à frente, né? Então, assim, é onde vem uma dúvida, uma pergunta que eu tenho, que é, você nasce empreendedor ou você vive empreendedor, né? E eu acho que é um pouquinho dos dois, às vezes você já nasce com isso. Eu acho que eu já nasci com um pouco disso, mas ser assistente do dono do salão, ele me deu, vamos dizer assim, um impulso a mais para poder começar a trabalhar. Então, eu lembro que o Iji Maçã, que era dono do sorro, uma vez ele falou assim, ele deu um chiclete com um chiclete no chão, ele falou, ah, você sabe que quando a grande diferença é que o cara que não tem nada dentro do salão, sei lá, o assistente, assim, ele vai olhar o chiclete e vai passar batido. O cabeleireiro, ele vai passar o pé e vai tentar tirar um pouquinho. O gerente, ele vai abaixar e ele vai tentar tirar, mas o dono do salão, ele vai tirar. De qualquer jeito. Então, ele vai cuidar. Então, eu gravei isso para mim, acho que eu escutei isso há mais de 20 anos atrás, eu gravei isso para mim e até hoje eu carrego isso. Então, o cuidado com as coisas, ele sempre foi muito grande. E assim, eu sempre, uma coisa que eu sempre trouxe para mim é que não importa onde eu estivesse, eu queria que ser como um pilar para aquele lugar. Então, não importa o salão que eu estivesse, eu tinha que fazer o máximo que eu tivesse que fazer, atender o melhor os meus clientes e zelar pelo espaço como se fosse meu. Claro. Então, isso veio já há muito tempo. Bacana. E como que surgiu a ideia de criar um salão múltiplo como é o Circus hoje? De onde você tirou essa ideia? Como que foi esse processo? Ah, primeiro que assim, eu acho que a gente viaja muito, né? Eu e minha esposa, nós viajamos muito. A gente gosta muito de viajar e de coisas diferentes. Então, acho que todas as pessoas, na verdade, gostam de sair para bares, de conhecer museus, assim, algumas mais, outras menos. Mas a gente gosta muito de museus, da parte de música. Então, a gente já tinha um lifestyle que tinha um pouco a ver com isso. E quando a gente resolveu criar o Circus, minha esposa e minha sócia, né? A gente tinha na cabeça que precisava ser um espaço que agregasse mais coisas. Até porque, assim, assim como a gente estava cansado de ir nos lugares e ser a mesma coisa. Então, ah, você vai num lugar e é sempre o mesmo formato. A gente já estava cansado disso. E a gente começou a perceber que outras pessoas estavam cansadas. As minhas clientes falavam, ah, mas, putz, revista de fococa de novo. Ah, mas, pelas paredes asséticas de salão. Então, as pessoas já mostravam o cansaço. Já estava começando a ter uma mudança no perfil das pessoas. E a ideia de abrir um salão que pudesse trazer mais coisas, né? Pudesse fazer com que a pessoa ficasse em um salão, ficasse feliz. Então, o que eu mais escutava das minhas clientes é, nossa, ficar três horas fazendo uma coloração. E aí, você pode dar para a pessoa a opção de jogar um cliperama, ler um livro de arte, escutar uma música diferente. Então, acho que surge daí, assim, é mais uma necessidade do momento. E as pessoas, elas começaram a pedir isso. Alguns clientes chegavam, ah, você poderia servir drinks. Aí, na época, isso em 2006, 2007, comecei a servir mini drinks de salão. Ah, podia ter uma música diferente ao invés de estar tocando aquele estilo óleo FM que está no salão. Aí, a gente começou a colocar uma coisa a mais, com mais DNA. E aí, começamos, comecei a trazer coisas para dentro do salão, desde livros, revistas, assim, né? Foi cada vez agregando mais. Por final, na abertura do circo, na abertura do rosto, eu comecei a trazer coisas da minha vida, assim, elementos do que eu vivia. Então, ah, eu ia para uma exposição, nossa, que legal ter uma exposição, artistas independentes mesmo, por que não uma exposição no salão? E aí, a gente trouxe a exposição para o salão. Ah, eu queria fazer um curso de fotografia, a gente trouxe um curso de fotografia de lomo na época. Ah, degustação de cerveja, eu adoro cerveja, por que não ter um bar dentro do salão e fazer cerveja? Então, a gente criou um pub dentro do salão. Ah, sinuca, sou potequeiro, adoro jogar sinuca. Fliperama, adorava fliperama, pinball. Então, assim, cada um desses elementos, a gente foi trazendo e foi descobrindo que não era só o gosto meu, né? A gente, ao contrário, em pouquíssimo tempo, a gente descobriu que muita gente gostava da mesma coisa e o pessoal se identificou muito com o estilo do salão. Tá. Tem a ver também a questão da identidade, né? Você acha que imprimir a sua própria identidade no salão também ajuda a trazer pessoas, a chamar atenção, a formar uma clientela cada vez mais fiel? Eu acho que você tem que ser fiel ao que você é, né? Então, é o que eu sempre falo, assim, eu, Rodrigo, o que você vê, assim, o Circus é o que o Rodrigo curte, é o que eu gosto. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma marca de cerveja aqui no salão, que ela foi escolhida por que ela é uma cerveja que eu acho melhor, porque eu gosto dessa cerveja. Então, eu sou muito fiel ao que eu acredito, entendeu? E eu acho que se a pessoa não é fiel ao que ela acredita, então, ah, você vive uma farsa. Não adianta fingir que isso, tipo, sei lá, não tenho um exemplo pra te dar agora, mas não adianta você fingir que é uma coisa, querer colocar no teu dia a dia, olha, o salão é x, é daquela coisa, e você não viver aquilo. Então, assim, tudo que eu coloquei aqui dentro do Circus eu vivo. E, assim, eu acho que é isso que traz a clientela, porque as pessoas, elas sabem quando você tá fazendo uma farsa, ou você tá só fazendo uma coisa, assim, só, ah, só o comércio pelo comércio. Tem uma cabeleireira que eu conheço que ela tem uma frase que eu acho muito bonita, que é, não há comércio que justifica a arte, né? Não há... Na verdade, assim, não adianta você querer se vender e não ser fiel. Não ser original, né? Não ser original. E aí, a sua clientela, conta um pouco como que é a sua clientela, assim, porque a gente vê o Circus é um salão ultramoderno, descolado e tal, as pessoas, às vezes, vão pensar que a sua clientela é uma clientela específica, você tá lá me contando o que não é. Conta pra gente como que é a sua clientela, assim. Então, na verdade, assim, a gente optou pelo tema do circo, mas a gente traz junto o conceito de circo. E o conceito do circo é ser um... é ser um espaço que ele abraça. Então, a gente já teve bebezinhos de zero anos de idade e senhoras de... 102, a minha cliente mais antiga... Mais antiga não, né? Mais idade, né? Senão vocês vão pensar que eu trabalho com esse tempo. A minha cliente mais idade tem 102 anos. Então, assim, a gente trabalha com advogados, promotores, juízes, vendedor, é... sabe? Óbvio, tem a massa que é o público que frequenta a gente. Então, falar os números bonitinhos, eu diria que é de 18 a 35 anos, 45% masculino, 55% feminino, padrão de classe B, B, um pouquinho de C, um pouquinho de A. Então, tem isso. Mas, na prática, a gente traz o conceito do circo. O conceito do circo é justamente esse. É abraçar a todos. É ser um espetáculo diário e fazer um espetáculo quotidiano que possa ser assistido por qualquer pessoa que esteja aqui. Então, dentro disso, a gente não se aprende. Óbvio que, por ser um salão muito moderno, as pessoas buscam a gente pela modernidade. Então, ah, eu quero fazer um cabelo um pouco diferente, mais colorido, alguma coisa assim. Então, a gente já tem esse DNA um pouquinho mais moderno. Mas, como eu falei, você tem aquele juiz que corta certinho, mas também tem o boicano. Isso quer dizer que, para um empreendedor, também, você pode imprimir a sua identidade no salão, mas isso também não vai te restringir. Muito pelo contrário, isso vai ampliar a sua clientela, porque as pessoas começam a sentir uma verdade naquilo. Até porque toda e qualquer pessoa tem várias receitas. Se você for parar para pensar, as pessoas vão olhar para mim, ah, o Rodrigo todo tatuado, cara de doido, mas outras pessoas vão ver o Rodrigo que lê pra caramba, outras pessoas vão ver, sei lá, tem várias facetas que você pode imprimir no seu dia a dia. E assim, eu acho que todas elas são importantes. A gente é o conjunto de coisas que fazem parte do que nós somos. Isso aí. É bem complexa essa base. Quantos atendimentos vocês realizam por mês, nas duas unidades, hoje? Ah, a gente está chegando a quase 8 mil nas duas unidades. Então, assim, é um número bastante alto. A gente trabalha bastante. Isso é bastante bom. Legal. Bom, você já falou um pouquinho pra gente sobre isso, mas por que é tão importante a gente ter um espaço múltiplo, como os circos, hoje, especialmente numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que é cosmopolita, que a gente tem cada vez menos tempo. Por que o empreendedor pode levar isso como um exemplo, uma inspiração também? Eu acho que tem dois pontos fundamentais que a gente pode explorar. O primeiro ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, é que as pessoas estão buscando essa multiplicidade. Então, as pessoas estão buscando ter mais coisas pra fazer, poder, de repente, comprar roupa dentro do salão, fazer um happy hour com os amigos, se divertir, escutar uma música diferente, não ficar restrito. Ah, eu tenho que ir no barbeiro com o meu namorado, depois eu tenho que ir no salão pra fazer meu cabelo, depois eu tenho que ir no bar pra beber com outro amigo, depois eu tenho que ir lá. Se você pode fazer tudo junto, é muito mais prático. E o segundo ponto, que eu acho que é fundamental, ele tem a ver com uma questão de negócios mesmo. Então, as margens de salão de beleza, elas não são as margens mais altas do mundo. Então, assim, os custos de salão estão bastante altos. Então, quando a gente fala de custos, se você parar pra pensar margem de imposto, hoje a gente está chegando a quase 16% de margem. Então, assim, é muito alto. E uma base que é a lucratividade de salão, se fala de 6% a 10% no máximo. Você paga mais de imposto do que você ganha. Alguns negócios extras dentro do salão, eles vão te trazer lucratividade diferente. Então, por exemplo, o bar, eu tenho um pub dentro do salão. A lucratividade média do bar, ela chega a 20%. Então, assim, isso já é bem acima do que a lucratividade do salão. E dependendo do como você trabalha esse negócio, você pode fazer ele ter um peso tão grande quanto do salão. Os negócios extras, assim, a barbearia já é a mesma margem de salão. Mas a gente tem, por exemplo, a venda de produtos é algo que traz uma lucratividade pro salão. A gente tem as feiras que a gente faz, que traz brechóis, objetos de decoração, que também são outra margem de negócio. Aqui a gente está com a aula de circo, a aula de dança, a gente tem os cursos que a gente oferece pra fora, tem os eventos e locações que a gente faz de espaço. Então, já que o espaço é um espaço bonito, é um espaço cênico, a gente faz a locação desse espaço pra festas. Agora, no final de abril, eu vou ter um casamento rolando aqui dentro do salão. Que massa! E a gente já tem festa de aniversário, lançamento de livro. Lançamento de livro está virando assim, frequente. Até grandes empresas querem fazer parcerias com a gente pra isso. Então, assim, são outros negócios que te complementam a renda e muitas vezes eles trazem uma renda até superior à renda que é a renda do salão. Então, assim, quando você fala de criar outros focos de negócio dentro do teu espaço, você não se restringe a uma lucratividade X, você não se restringe a uma única margem. Principalmente agora, que a palavra do ano é crise, né? Você consegue trazer mais possibilidades. E eu acho que ter possibilidades de trabalho, seja em bar, seja em brechó, seja em barbearia, seja em eventos, locações, neste momento é imprescindível. Você cria, você abre um leque muito maior, né? E como que você acha que um cabeleireiro ou empreendedor que já está no mercado há um tempo e que está enfrentando a crise, está vendo a clientela não voltar mais para o salão e que ele queira ir por esse caminho, quais são os principais pontos que ele deve ter em mente, que ele deve seguir? Bem, o primeiro passo, eu acho que o mais importante, é você entender o momento país, entender a tua localização, entendeu? Então, por exemplo, não adianta, eu tenho dois salões, eu tenho aqui na Pamplona, na Pamplona eu não tenho bar, aqui eu tenho bar, na Pamplona eu tinha brechó, aqui eu não tinha brechó. Então, assim, você tem movimentos diferentes, mas por quê? Você tem que entender o local onde você está e o público com quem você está falando. Então, não adianta, por exemplo, a gente fala aqui com uma galera de cerveja, de balada, de música, isso é uma coisa. Se você não fala com esse pessoal, você tem que ver com quem você fala e o que você pode fazer com essas pessoas. Na verdade, quando a gente fala de trabalho, eu acho que uma das grandes coisas é você trabalhar em parcerias. Então, por exemplo, hoje eu tenho parcerias com grandes marcas, marcas de cerveja, sorvete, produtos de cabelo, outras grandes marcas, a gente já tem essa parceria. Eu estou falando de marcas nível nacional, grandes. Quando você fala de um salão que quer começar a fazer isso, talvez você tenha que ver as suas marcas locais. Então, assim, qual que é o comércio local? De repente é o mercadinho que vai te dar uma opção de negócio? Como você vai fazer o negócio fluir através daquilo? Então, estude. Antes de mais nada, sim. Estude o momento do país, estude a localização que você está, estude o negócio que você está fazendo, estude as possibilidades de parceria que você pode ter. O princípio básico é esse. Quanto mais informação você reunir, quanto mais dados você tiver para poder passar e para poder fazer o teu negócio fluir, vai ser melhor. Porque senão você dá um tiro no escuro. Você precisa saber quanto entra, quanto sai, quanto investe, quanto não investe. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. E, assim, é importante ser profissional. Claro. Então, assim, quando eu falo ser profissional, a maioria dos cabeleireiros, eles não veem os salões, né, como uma empresa. E eu acho que é muito importante a gente ter na cabeça que o salão é uma empresa. E uma empresa, ela é feita de entradas, saídas, de lucro e, sabe, você tem que fazer de receita e despesa. Então, você tem que tratar o salão como uma empresa. E tratando o salão como uma empresa, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que se preparar. Então, por exemplo, a gente já, essa semana, a gente já fez uma reunião com a equipe, já para começar a entender como a gente trabalha melhor a crise, como a gente passa, os clientes virem mais ao salão. E, assim, o princípio básico é que cada cabeleireiro é uma empresa. Sim. Como uma empresa, você precisa, sabe, gerenciar esse teu cotidiano. É. Você acha que mesmo num momento tão delicado que a gente vive hoje da nossa economia, ainda vale a pena empreender e investir no mercado de beleza? Bem, os dados falam que o mercado de beleza é o terceiro maior mercado do Brasil, é o terceiro maior mercado do mundo na parte de beleza. É o mercado que, nos últimos 5 ou 6 anos, só teve crescimento, agora teve uma pequena queda. Uma pequena queda. A beleza, eu acho que ela nunca vai morrer. Eu acho que, assim como a alimentação, as pessoas, elas não podem parar de deixar de comer. As pessoas não vão deixar de cortar o cabelo, fazer uma barba, usar um shampoo, usar um perfume. É um mercado que, assim, é muito raro, muito difícil de se imaginar ele num declínio muito grande. Óbvio que vai ter quedas, como todos os mercados terão, mas eu acredito que sim, é uma possibilidade muito grande. E eu acho que, mais do que pensar em empreender como, ah, vou montar o meu salão ou vou fazer alguma coisa, você que é cabeleireiro, você que é do setor de beleza, você tem que pensar que você é uma empresa. Por que que você é uma empresa? Porque você chega no salão, você tem o teu horário de atender o seu cliente, você tem que gerenciar a tua agenda, você tem que gerenciar o teu trabalho, você tem que, muitas vezes, gerenciar o teu estoque, por mais que seja um estoque pessoal, você tem que ver o que entra, o que sai, você tem que gerenciar a sua vida. Então, assim, empreender não quer dizer, ah, vou montar um mega salão, vou sair, vou montar x, x e y. Só o fato de você ser um profissional de beleza, você já é um empreendedor. E você tem que agir como tal. É uma empresa com seus clientes, com seus deveres, com seus direitos, vantagens, desvantagens, você tem que trabalhar nisso. Então, assim, eu acho que sempre vai ter por que empreender em beleza, e sempre a gente vai ter como empreender em beleza. mesmo nos momentos mais... Até porque, assim, se a pessoa está feliz, ela precisa fazer o cabelo para continuar feliz. Se ela está triste, ela faz para ficar feliz. Se ela está empregada, ela faz o cabelo para manter o emprego, né? Porque não dá para você chegar todo bagunçado no emprego, mas se você está desempregada, você tem que dar aquela arrumada no cabelo para ir procurar emprego. Então, na prática, gente, esse mercado não tem como fugir, você tem que fazer o seu cabelo e cuidar da sua beleza. Bom, você é uma... é um empreendedor, assim, que inspira muitas pessoas, né? Você criou um conceito bem diferente de beleza, mais completo que a gente tem hoje, essa questão do espaço múltiplo. O Rodrigo foi vencedor do Prêmio Cabelos, algumas vezes, inclusive da última edição, com o Circus. e agora você também foi convidado pelo SEBRAE para ser consultor de negócios. Queria que você contasse um pouco para a gente como que está sendo essa experiência e o que que... qual que é a sua principal missão nesse papel? Eu tenho feito bastante palestras sobre empreendedorismo, né? Então, o SEBRAE, ele tem me convidado para fazer feira do empreendedor, eu já fiz, acho que duas vezes, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, já percorri alguns estados, assim, aqui em São Paulo já foi em Guarulhos, Zona Leste, já vamos para o interior. Então, a gente tem falado para bastante pessoas da área de beleza. A primeira coisa, assim, que eu acredito, e eu acredito nisso de verdade, é que, assim, a nossa área, ela foi reconhecida como profissão em 2012. Então, assim, gente, é uma das profissões mais antigas, sabe? É uma das profissões mais antigas e a gente só foi reconhecido em 2012. Então, assim, eu acho que precisamos nos reunir, precisamos que a área esteja mais próxima para poder atingir uma, conseguir ter um reconhecimento de trabalho, um reconhecimento de vida mesmo dos cabeleireiros, né? E passar um pouquinho para as pessoas, assim, normalmente na área de cabelos é muito comum você ter aquela coisa, ah, não, não posso falar para o fulano que ele vai roubar meu cliente ou ele vai roubar minha ideia. gente, eu acho que o mercado ele está aí para todo mundo. Só que na Augusta tem mais de 60 salões, na Pamplona tem pelo menos 40 salões. Meu salão vai continuar cheio, eu estou trabalhando bastante para isso. Só que, assim, eu acho que a gente tem que dividir essa expertise porque quando a gente divide o que a gente tem, toda a área cresce. E, assim, está sendo, para mim, incrível. Eu tive um caso, uma palestra que a gente fez na Zona Leste, uma senhora, ela entregou para a gente um bilhete, ah, você, depois você, você lê depois que você saiu, ele com o estal, agradeceu, né? E quando eu li o bilhete dessa senhora, meu, eu chorei, assim, de felicidade, porque ela falava assim, ah, eu já estava desistindo do meu salão, estava disposta a fechar meu salão, vim aqui hoje já pensando em ver como fechar o salão, mas a tua palestra me deu força para continuar. e, assim, eu vou fazer mais agora depois do que eu ouvi. E eu acho que é importante fazer isso, eu acho que você tem que ajudar as pessoas, eu, honestamente, assim, eu não tenho medo de falar, de dar ideias, de ajudar, porque eu acho que quando todos crescerem, assim, eu acho que a possibilidade é muito maior. E, gente, pensem nisso, quanto mais a gente se juntar e crescer, a gente vai quebrar esses problemas da área, eu acho que a gente vai trazer mais ética para a área, eu acho que falta ética em muitos aspectos e a gente pode melhorar isso, pode trazer mais profissionalismo, a gente pode trazer mais profissionalismo para a área, fazer com que tudo fique muito mais fácil para todos em relação a isso. Bom, Rodrigo, há mais de dois anos a gente tem acompanhado o desdobramento da questão da PL 5230, que tem o objetivo de formalizar o regime de parceria entre os cabeleireiros e os estabelecimentos de beleza. Você tem uma opinião formada sobre isso? Como que você acha que isso pode beneficiar tanto o profissional quanto o empreendedor, o dono do salão? Isso vai totalmente de encontro com o que eu estava falando, porque, assim, a gente começou a ter uma legalização da área em 2012, então, assim, é necessário a área sem reconhecida, é necessário existir regras de funcionamento, então, assim, hoje as coisas elas acontecem sem regras, sem forma, então, existem problemas que você tem no Rio Grande do Sul um funcionamento, em São Paulo outro funcionamento, na Bahia um outro funcionamento e nada se casa. A PL, ela vem de encontro a regularizar, e assim, ela vai dar oportunidade para os profissionais, para os donos de salão e para os profissionais escolherem qual a melhor forma de contrato e sim, ter um contrato certo, ter um contrato correto dentro da lei. É preciso formalizar. Sei que a gente está vivendo um tempo em que as pessoas, que está muito difícil, sim, a nossa política hoje está bastante complexa, mas é importante a gente pensar e a gente tentar fazer o certo e tentar formalizar. Porque, assim, afinal de contas, só o certo, só o certo, ele vai sobreviver. vai permanecer, né? Vai permanecer, né? Bom, a gente está acabando, assim, o nosso tempo. Para encerrar, eu queria que você dissesse, você desse a sua visão. Como que você vê o mercado de beleza daqui 20 anos, mais ou menos? Qual que é a sua perspectiva? A pergunta é bem capciosa. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, eu lembro que na escola, quando eu falei assim, eu saí da escola no dia, acho que no dia 10 de... acho que 15 de dezembro, né? Escola pública, greve, a aula acabava no final do ano. Assim, quase dia 23. Eu saí da escola no dia 15 de dezembro e comecei a trabalhar no dia 23 de dezembro, né? E aí, quando eu falei para as pessoas que eu ia trabalhar com cabelo, assim, a primeira coisa, assim, que acontecia era... Nossa, era muito preconceito. Ah, você vai virar cabeleireiro. Era, meu, cabeleireiro, mas você não vai estudar? Ah, mas cabeleireiro, mas dá para ganhar dinheiro com cabelo, então... Eu lembro muito disso, que há 20 anos atrás o preconceito era muito grande. As pessoas olhavam para a área, assim, ah, mas é isso que você quer ser? É... Meu pai mesmo, que... Meu pai é advogado, provavelmente, ele... Ah, cabeleireiro. Então, assim, era muito preconceito e hoje, 20 anos depois, eu vejo que as pessoas entram, ah, meu sonho é ser cabeleireiro, porque é algo artístico, porque é algo que eu quero fazer, que eu quero construir. E... Eu acho bonito ver isso, porque... Eu já... Eu já passei por... Por uma situação dentro de salão, já como dono de salão, uma cliente me perguntava o que eu ia fazer com as minhas tatuagens quando eu tivesse um emprego de verdade. E... Você vê que muitas pessoas, elas não... Isso é sério, tá? Isso aconteceu de verdade. A pessoa olhou para mim, o que você não conseguiu fazer essas tatuagens que eu deixava um emprego de verdade? Aí eu olhei para a pessoa, eu... Pois é. Mas... Eu vejo que está mudando. Então, assim, o fato de mudar, o fato das pessoas começarem a ver salão como algo bacana, começarem a ver salão não só como, ah, um subemprego, que era realmente, porque não tinha nem essa classificação de salão de beleza. Eu acho que está mudando muito. Para 20 anos, eu tenho certeza que a gente vai ter regularidade em relação a estudos, eu acho que as pessoas vão ser formadas de uma forma mais correta, eu acho que as pessoas, elas vão ter mais possibilidades, a gente vai ser reconhecido como uma área com a importância que nós temos realmente. Então, cabelereiro, ele vai ter... vai ser par ali com médico, com psicólogo, com advogado, sabe? Porque eu acho isso muito importante, que ainda hoje, por mais que melhorou muito, ainda tem uma... é cabeleireiro, mas eu acho que está crescendo muito e eu tenho fé que daqui a 20 anos, assim, ser cabeleireiro vai ser... já é, né? Mas vai ser reconhecido como uma das melhores coisas, uma das melhores profissões, assim. Bacana. Bom? A gente está terminando, Rodrigo, convida o pessoal para dar uma passada aqui no Circus, dar uma olhada, se inspirar também. É, a gente tem várias diversões, então, como eu falei para vocês, é curso de circo, curso de dança, agora em abril a gente vai ter um curso de barbearia também, temos cursos de cabelos, tem... isso é o limite aqui dentro, então, vem visitar a gente, vem conhecer, tomar uma cerveja ali no nosso carrossel, é... bater um papo e... assim, acho que... bem sendo o que eu falei sobre se unir e fazer a área crescer, porque isso vai fazer a diferença para todos nós. Acho que quanto mais a gente trabalhar em cima disso, melhor vai ser para todos. Obrigada, gente. A gente termina agora o TV Cabelos dessa semana. Na próxima segunda, a gente está de volta com mais uma Super Atração ao Vivo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.